O que é melhor pra sua vida? Ter perdido no mundo ou encontrar a saída? Então medir entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro E o coração apertado e o sentimento errado Os moleque inviciado, distante do meu senhor Eu vejo sofrer na quebra, o que a maldade acorrenta Jesus Cristo liberta e da salvação eterna Eu apanhei várias vezes desse mundão, então Um viciado, drogado, sem vida e sem direção Vi na quina, os papelote e na cruz a salvação Então, então, na cruz a salvação Então me diga, o que é melhor pra sua vida? Viver perdido no mundo ou encontrar a saída? Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Então me diga, o que é melhor pra sua vida? Viver perdido no mundo ou encontrar a saída? Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Morrendo novo e se acabando na destruição Entre pensamentos perdidos, sem forças na ilusão Jesus me libertou, Jesus me restaurou Virei as costas pro mundão e hoje sou o que sou E de quebrada eu vi altos pivete morrer Pelo corre das drogas, se liga no proceder Altos parceiro perdi, muitos amigos que eu tinha Pelo vício do pó, craque, pedra e farinha Hoje renovado eu vivo somente pro meu senhor E foi na vida do crime que ele me resgatou Aí, eu fiz a minha escolha, a salvação Indico pra você, irmão E foi na vida do crime que ele me resgatou Então me diga, o que é melhor pra sua vida? Viver perdido no mundo ou encontrar a saída? Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Então me diga, o que é melhor pra sua vida? Viver perdido no mundo ou encontrar a saída? Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Drogas, vícios, o tremendo precipício É o abismo sem fim, é só o início da dor E o grande tormento é passageiro e lento Então acorda em quanto há tempo Falo que é passageiro, parceiro Aqui na terra tudo passa Mas no abismo, o lago de fogo O sofrimento é espontâneo Constantemente forçado pelo diabo e seus demônios Que aqui na terra te usou Pra cheirar, pra fumar Na quina passar, a molecada viciar Dívida acumular Pegou, cheirou, fumou, não pagou Clique, clique, boom Mais um você julgou Por causa da droga você matou Então me diga, o que é melhor pra sua vida? Viver perdido no mundo ou encontrar a saída? Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Então me diga, o que é melhor pra sua vida? Viver perdido no mundo ou encontrar a saída? Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Muitos moleque perdido, vários bandido iludido O mundo me deu, mas eu estava perdido Na minha vida só Cristo pra me erguer e me ajudar Quando eu caí só ele tava lá pra me levantar E hoje faz o mesmo, ele salva você Te liberta desse vício, aí só basta você crer Nesse Deus poderoso, parceiro que tudo pode Tenha fé e não vague por aí Contando com sua sorte, cocaína, crack louco Sem ter fé na minha vida Mas tudo que eu precisava, eu encontrei na Bíblia Tive várias opções, me jogar foi uma delas Mas eu não me entreguei, eu cantei, fui pra favela Eu me vi, entre a dor e o desespero, amigo Precisando de crescer, mas não achei nas coisas do mundão Mas não achei nas coisas do mundão Então me diga, o que é melhor pra sua vida Viver perdido no mundo ou encontrar a saída Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Então me diga, o que é melhor pra sua vida Viver perdido no mundo ou encontrar a saída Então me diga, entre o certo e o errado Viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro Entre o certo e o errado, viver aqui é difícil, sonhar aqui custa caro